Assim, pelo menos o bombardo que a gente matou continua morto, hein? Pelo menos... É, acho que depois vou colocar esse mod aí de recrutar normal por causa. Não dá pra ficar sem. Assim, se o meu jogo carregasse dois segundos, eu fecharia e colocava. Mas agora, esquece. Fechar aberto pra lembrar de colocar depois. E aí E aí E aí E aí E aí Legal que tem duas na ferata indo pelo outro ter que lidar, né? E aí 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 Pode ficar de boa Aqueles Joriam morreram Pela cor ferida Vamos recrutar aqui no Ford Bronze Vamos lá Estou triste, meu Estou triste Que perdemos aí um bom tempo Com a SDO do Belacor E travou tudo Stream Raiders crashou, amigos Para mim, Stream Raiders crashou Aí, é bom Aí, aí, vamos abrir Agora o meu Warhammer não quer minimizar Tá difícil Meu Deus Tá, enfim Enquanto reabre essa bagaça aí O Belacor vai ficar ferido por 4 turnos Mano, não vou usar o outro O senhor tem dado Recuso You dare It is corrupt The chaos Dovinas 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 O que eu vi I 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 Se por elite você entender que essas tropas lixeiras que eu peguei aqui... Eu acho que o negócio tem pouquíssimo limite, pode vir 3 salteadores, late game... O negócio vem 3 salteadores pra você recrutar, pra fazer o que com 3 salteadores nessa altura do jogo? Eu não ia apelar, mas agora eu vou apelar Você vem comigo Você vai para... Pra cá Vou ter que apelar, né velho? Se o Harald não conseguir resolver a parada, esquece Opa Olá tudo bem? Hum Situação, hein? Ah, esse cara machucou meu... Meus escribas azuis Minha fortuna 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 Psss Psss Meu Deus, eu queria pegar o Kazura como passado Ia fazer toda a diferença pra nossa briga Eu acho que vou até fazer o seguinte Eu acho que vou até fazer o seguinte Vou pegar esse bicho aqui Por minhas bênçãos Chaos Incarnate Eu Tive O 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